A sensação maravilhosa de marcar, melhor ainda de ter a vitória. A sensação maravilhosa de marcar, melhor ainda de ter a vitória. A sensação maravilhosa de marcar. É o jogo na mente agora. Vamos entrar com a cabeça mais forte que os caras lá. Vamos subir mais o degrau hoje na nossa caminhada. Vamos! Estamos em casa. Nosso time é forte, temos que ser forte em casa, rapaziada. Sério, é bem importantíssimo ter as vitórias em casa e a cima a ponta. Vamos, vamos! Os times que são campeões, os times que chegam, os caras não são com rosa. Os caras ganham uma, quer ganhar outra. Então tem que ser aqui também, pô. Vamos lá, não é porque nós somos lá e ganhamos lá, que a gente vai acomodar aqui. Vamos agora subir ali, ó. E vamos confirmar o que a gente fez lá. É assim que nós vamos subir. Cada vez que eu subi mais legal. Cada vez que eu estarei lá na frente. Não se acomode. Vamos embora, gente. Retrospecto no futebol se constrói dia a dia. Lá na frente nós vamos avaliar. Retrospecto é isso. Não adianta a gente pensar em retrospecto bom. Lá na última rodada, lá na penúltima, no último jogo em casa. Que é hoje que a gente tem que construir. Lá só vai valer a avaliação lá se a gente construir jogo a jogo, jogo a jogo. Como a gente falou lá semana passada. E outra coisa, rapaziada. A melhor sensação que existe no futebol é você se entregar pra caralho e ganhar o jogo. Você se entregar pra caralho e ganhar o jogo. Vale, qualquer esforço vale a pena. Entrar no festeário aqui, comemorar, tirar foto. Chegar dar um beijo na família. Curtir o jantar com a família depois. A melhor coisa que você tem no futebol é com vitória. Com vitória. E é pra isso que a gente tá aqui. É pra vencer. Pra construir uma história fora de casa como foi semana passada. Mas dentro de casa também. Aqui os caras tem que sentir dor, velho. Aqui os caras tem que sentir que nós estamos aqui pra ganhar todos os jogos. Só que não adianta. Vou repetir. Mais uma vez. Pensar nos outros jogos e não pensar hoje. Hoje é o que nós temos pela frente. Hoje é o Sampaio. E é hoje que nós vamos construir a nossa história. Bora! Um, dois, três. Vota, boa, boa! Um, dois, três. Um, dois, três. Boa noite! 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 Boa noite!